Erga agora a cabeça Não fique triste Oh não Por que parar tão cedo assim Até diz Deus te esqueceu Mas Ele não esquece os seus Pois Ele está contigo aí Deus já mudou o teu catimeiro Repreendeu o devorador Erga agora a tua cabeça Vem tomar posse da vitória A sua bênção já chegou Se você cair Ele te levanta Se você chorar Ele te consola Quando oprimido Ele te liberta Ele é o Deus de ontem e de agora Declare que você é um vencedor Essa é a vitória que Deus te mandou Salte para cima, atravesse o abismo Sai desse calaboço, seja o vencedor Ele é o leão da tribo de Judá Já entrou na guerra para guerrear Ouça as correntes caindo no chão Você está livre até pra voar Ah, foi agora nas asas do vento Porque a vitória é sua Se você cair Ele te levanta Se você chorar Ele te consola Quando oprimido Ele te liberta Se você cair Ele te levanta Eu, Deus de ontem e de agora Declare que você é um vencedor Essa é a vitória que Deus te mandou Salte para cima, atravesse o abismo Sai desse calaboço, seja o vencedor Ele é o leão da tribo de Judá Já entrou na guerra para guerrear Ouça as correntes caindo no chão Você está livre até pra voar Ah, foi agora nas asas do vento Uou, uou, uou Porque a vitória é sua É sua, é sua 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 A vitória é sua Deus mandou eu te dizer Pare agora de sofrer Erga a cabeça Erga a cabeça Erga a cabeça Erga a cabeça